Disseram que não se pode ter tudo na vida e que o caminho é difícil, mas nós conhecemos a sua história. Você merece mais. Turbo Diesel ou Flex. City Car ou Picape. SUV ou algo que vem por aí. Verita Jeep e Fiat Verita. Pra você ter tudo isso. Respeite a sinalização de trânsito.